Olhe o céu azul, o dia está lindo, primavera chegando, flores se abrindo, como é lindo a gente amar, viver sempre sorrindo, no infinito arco-íris, boas coisas estão vindo, é só acreditar e aprender, junto com a natureza, o cantar dos pássaros, não se tem maior beleza, vamos olhar o mundo e aprender, o que faz seu dia lindo, é você, olha o céu azul, o dia está lindo, primavera chegando, flores se abrindo, como é lindo a gente amar, é lindo a gente amar, viver sempre sorrindo, no infinito arco-íris, boas coisas estão vindo, é só acreditar e aprender, junto com a natureza, o cantar dos pássaros, não se tem maior beleza, vamos olhar o mundo e aprender, o que faz seu dia lindo, é você, vamos olhar o mundo e aprender, o que faz seu dia lindo, é você.